E aí maninhos, eu tô aqui mergulhado num monte de projetos malucos e incríveis e eu acabei de me lembrar que faltam só duas semanas para o maior evento de paleontologia no Brasil. Vai rolar no dia 21 a 25 de outubro, na UFO de Uberlândia, o 26º Congresso Brasileiro de Paleontologia e tá prometendo ser espetacular, cara. Dá uma conferida na programação aí, vai ter até a exposição de paleoarte. Eu vou estar lá para ministrar o minicurso Paleoarte de A a Z Brush e vai ser um curso mega power intensivo de 16 horas que você vai aprender a desenhar, esculpir e a modelar em 3D na prática com o software que todos os blockbusters de Hollywood usam, que é o Z Brush. Não precisa ter conhecimento prévio, não precisa saber desenhar, mas corre lá fazer inscrição rápido porque a gente tem pouca vaga e porque eu não avisei antes. Ah, e nesse sábado agora, dia 12, eu vou estar em Peirópolis, no Museu dos Dinossauros, num evento super bacana também, que tem oficinas e atividades o dia todo gratuitas para as crianças. Eu vou ensinar também a desenhar e a modelar uma oficina de manhã e uma tarde para crianças acima de 10 anos. Pais, levem seus filhos para conhecer as nossas riquezas pré-históricas. Viva paleoarte! Aprenda paleoarte! Aprenda paleoarte!